Olá, meu nome é Sônia, sou assistente social do Sintoresp. O Departamento Social auxilia todos os trabalhadores da categoria a ingressarem com os benefícios do INSS. Quando um benefício é indeferido, ou seja, negado, o segurado ainda tem a opção de tentar a concessão através do recurso administrativo. Nós auxiliamos o segurado com o preenchimento dos formulários, a seleção e o envio de toda a documentação e acompanhamos até a conclusão do processo. Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco na Casper Líbero ou nos canais de atendimento que estão aparecendo no seu vídeo. Até a próxima!